E aí galera, beleza? Serem meus amazôdios do canal e dessa vez hoje, dia 20 do 3, aniversário do AliExpress. O AliExpress tá comemorando o aniversário deles aí, como de praxe, mais uma promoção aí no site deles, tá? O site deles tá todo em promoção e eu separei aqui uma lista de produtos pra apresentar pra vocês e também vou explicar mais ou menos aqui como é que funciona a promoção do Ali. Bom, antes de começar o vídeo, vamos aqui pra listinha que eu fiz aqui, né? Eu programei aqui uma listinha, separei alguns itens que eu quero apresentar pra vocês pra explicar aqui também como é que funciona as promoções. Bom, a princípio, basicamente todos os produtos aqui selecionados vão tá com desconto aqui de R$25,00 off a cada R$150,00 em compras. Ou seja, se esse produto aqui custa R$300,00, eu consigo tirar R$50,00 de desconto, tá? Automático, certo? A maioria dos produtos que estão selecionados aqui vão ter esse desconto aqui. E além desse desconto aqui de R$50,00 que eu vou ter em basicamente todos os produtos que eu selecionei aqui, eu também vou ter mais alguns cupons, tá? Eu separei alguns cupons, como vocês podem ver. São três cupons, tá? Que estão disponíveis por enquanto. E cada cupom tem um limite de... tem um limite não, tem um limite mínimo pra você gastar. Bom, pra você conseguir R$15,00 de desconto em um produto, você tem que gastar pelo menos R$125,00. Pra você conseguir R$30,00 de desconto, você tem que gastar pelo menos R$250,00. E pra conseguir R$80,00 de desconto, vai ter que gastar pelo menos R$800,00. Então é basicamente isso. Nesse caso aqui, por exemplo, vou utilizar esse mouse aqui como exemplo. Ele tá custando R$387,00. Vai ser descontado mais R$50,00 de desconto, né? Porque é acumulativo, tá? Esses cupons aqui de R$25,00 off, eles vão ser descontados R$75,00 no máximo, tá? Ou seja, se o produto custa R$450,00, ele vai ter um desconto de R$75,00. É limitado a esse valor, certo? Beleza. E além desse desconto de R$50,00 que eu vou ter aqui nesse produto aqui, eu vou conseguir mais um cupom de R$30,00 off, certo? Ou seja, é um desconto aí, pelos meus cálculos, R$80,00 acima desse produto. Esse produto aqui vai sair por R$307,00 e R$0,93. Então assim, é uma promoção que tá super válida, tá? E eu tenho alguns produtos pra mostrar pra vocês agora. Então vamos pra tela do PC. Bom, agora a gente tá aqui na tela do PC, né? E eu gostaria de dizer que todos os produtos que eu apresentar aqui não vão ser só esses produtos que vão estar na descrição, tá? Vou selecionar alguns a mais pra estar apresentando pra vocês também lá na descrição do vídeo. Não vou ter como falar sobre eles aqui nesse vídeo, né? Sobre todos, porque são vários. Mas eu selecionei alguns aqui pra apresentar no vídeo e falar um pouco sobre o desconto deles. Bom, começando aqui pelo XD7, né? Que eu já apresentei pra vocês aí no começo do vídeo. Ele tá saindo pelo preço de R$357,00. E bom, além dos R$50,00 off que você vai conseguir com esse desconto aqui de R$150,00 a cada, né? Você vai conseguir um R$50,00 de desconto. Você também vai conseguir utilizar o BR-30, né? Pra tirar mais R$30,00 de desconto do preço do produto. Então, vão ser R$80,00 de desconto. Totalizando, vai ficar com um preço de R$307,00. Que pra mim é um preço excelentíssimo pra esse mouse, tá? É um mouse que eu não possuo aqui no momento, mas... É um mouse que tem uma qualidade muito boa, tá? Inclusive, eles têm alguns combos aqui, ó. Por exemplo, esse XD7 aqui, ele já vem com Tiger Arc V1 aqui, incluso na caixa, né? Então tem um bundle aqui, um combozinho aqui, bem legal, tá? Tem também aqui algumas cores de XD7, um pouco mais caros, mas... Enfim, tem a promoção aqui do produto principal aqui, de R$387,00. Que eu acho que tá com um preço super bacana. Outro mouse aqui também que tá bem hypado no momento é o M3 e também o N3 da Moto Speed, tá? Separei os dois aqui. Então, no caso aqui, esse aqui, você vai conseguir R$25,00 de desconto, né? E também consegue utilizar o cupom de desconto BR-15. Vai sair por um preço aí também bem legal. São um mouse que o pessoal tá gostando bastante, né? Porque eles têm um peso bem abaixo do M800 Pro. E também tá com um preço bem acessível. Além disso, você consegue esse cupom de desconto aqui da loja, né? No N3. Consegue esse cupom de desconto em mais de R$166,00. Ou seja, além dos R$25,00 que você vai tirar aqui, mais os R$15,00, você consegue mais R$11,00 de desconto nesse produto aqui. Bem legal também. Esse teclado aqui é o EK68. É um teclado bem legal também. Já tem review dele no canal. É um teclado 65%, gasket mount, né? Com knob, etc. Tem umas funções bem legais também. Ele tá saindo aqui no preço de R$482,00. Então, você vai conseguir tirar aí os R$75,00 totais, tá? Porque ele ultrapassa os R$450,00, né? Que você precisa pra tirar os R$75,00. Então, aqui sai menos R$75,00, mais os R$30,00 do BR-30. Vai ficar também com um preço bem legal. Ele também tem nessa versão aqui roxa, que eu acho bem bonito. Mas é basicamente isso, tá? É um teclado bem legal. Gosto bastante dele. Ele tá num preço muito bacana. Outra opção aqui também da Apple Maker é esse aqui. É o EP75. É um teclado, pra quem gosta de teclados com layout de 75%. Ele tá saindo por um preço bem acessível, tá? R$532,00 é um preço muito bom pra esse teclado. Porque ele geralmente tá na faixa dos R$600,00 a R$700,00. Aí você vai conseguir mais uns R$75,00 off, né? Da promoção. E também vai conseguir utilizar o BR-30. Ou seja, vai dar um desconto bem legal nesse teclado. Vai sair bem abaixo dos R$500,00 aí. Pra mim, na minha opinião, tá valendo super a pena. Ele tem aqui no switch Gatron Proiello, Apple Maker Flamingo e Budgerigar. Uma sugestão pra vocês aí. O meu preferido da lista aqui dos três é esse aqui. É o Apple Maker Budgerigar. Ele é um switch linear, tá? E é bem bacana de usar ele. Outra opção aqui, passando aqui pros microfones. Eu selecionei alguns aqui. Selecionei dois. Selecionei aqui o A8, né? O A8 é um microfone condensador. Tá num preço super bacana também. Abaixo dos R$300,00. R$277,00 aqui. Que você vai conseguir tirar os R$25,00 off, né? E também vai ter a opção de utilizar o cupom de desconto BR15. Vai sair também com um preço super bacana. Que vale muito a pena pra esse microfone. Que inclusive também tem review aí no canal. Caso vocês tenham interesse em ver, é só procurar lá. Microfone aqui condensador, né? Muito bacana. Tem um design bem bonito, né? Tem RGB e tal. Uma qualidade de som absurda, tá? Gosto bastante dele também. Eu selecionei aqui também outro microfone. Que é o A8. Que inclusive eu tô usando pra gravar esse vídeo agora. Ele é um microfone XLR, né? Também com entrada USB. Microfone aí dinâmico. Tem review também no canal. Tá com desconto bem bacana. E também você consegue desconto aqui também na loja. Então ele tem um cupom de desconto aqui. Que você consegue tirar aqui o cupom de desconto da loja. Além dos R$50,00 que você... Ah, na verdade aqui não vai dar pra tirar R$50,00. Porque ele é abaixo dos R$350,00. Mas você vai conseguir tirar R$25,00 off aqui. E mais o cupom BR30. Bem bacana também. Gostei bastante. Passando aqui pro hardware, né? Eu selecionei alguns processadores aqui. Um processador que tá com um custo-benefício muito bacana aqui no site. É o Ryzen 5 5600G. Infelizmente ele não vai tá participando da promoção aí dos R$25,00 off a cada R$150,00. Porém, ele tá aqui com um preço bem acessível, né? Você tem a opção de parcelar. E também vai ter a opção de colocar o cupom de desconto BR30. Ou seja, ele vai sair aqui por R$620,00. Que ao meu ver tá com um preço super acessível. Da mesma forma que o Ryzen 5 5600, tá? Tá um pouco mais caro aqui. Porém, é um processador que é muito bom, tá? Inclusive eu uso aqui na minha máquina. É um processador muito bacana. Tem um custo-benefício absurdo. Tá saindo por um preço bem legal aqui no site. E eu recomendo você a comprar esse processador. Caso você queira trocar de processador e tal. Tá com um preço bem interessante. Selecionei aqui também algumas placas de vídeo, tá? Não vou me aprofundar muito. Selecionei algumas aqui. Essa aqui me interessou bastante, tá? Nossa, eu achei com um preço muito acessível. Até porque por R$420,00 numa placa de vídeo, né? Além dos R$50,00 que você vai conseguir tirar do desconto do Ali. E mais um desconto, cara. Vai sair por R$300,00 e poucos reais essa placa de vídeo aqui. Que é um preço que ao meu ver tá muito bacana, né? Mesmo que você tenha algum problema no futuro e tal. Você consegue tá trocando a placa de vídeo aqui com o vendedor, tá? O vendedor garante aqui o reembolso. Total da compra até 75 dias, tá? Tá aqui no site. Você consegue o reembolso com o vendedor, conversar com ele aí. Mas eu garanto que não vai ter problema nenhum, tá? É um vendedor de confiança. Tem uns produtos legais, tá? E tá com um preço super interessante. Selecionei aqui também uma R$30,60. Enfim, como eu disse, eu não vou me aprofundar muito nas placas de vídeo. Mas eu selecionei aqui as que estão com os preços mais acessíveis ao meu ver. Peguei aqui algumas, tá? Essas daqui são as memórias que eu utilizo. Essa daqui da Asgard, modelo Lock W2. Tá com preço aqui abaixo dos R$300,00. Aqui você vai conseguir utilizar os R$25,00 off da promoção. E também a loja tá com cupom de desconto de R$27,00, certo? Então, você utilizando esse cupom de desconto aqui, mais uns R$25,00. E mais um cupom de desconto de R$15,00 do BR15. Vai dar um desconto bem legal aí. Ao meu ver, dá uns R$75,00 de desconto por aí. Então, vai sair a praticamente R$200,00 o preço dessa memória Rank. Que é um preço absurdo, tá? Eu lembro que na época que eu comprei a minha, eu paguei R$300 e poucos reais. E ela tá com um custo-benefício muito bacana aqui no site. Utilizando todos esses cupons aí que você consegue adquirir dentro do site. E aqui a outra opção que eu separei aqui também é uma da Asgard, modelo Valkyrie. Tá aqui com desconto, tá? Você vai conseguir utilizar o cupom do AliBR30. Porque ele tá na faixa dos R$300,00. E tá com preço super acessível. Mas é basicamente essa promoção, rapaziada. É basicamente isso que eu tinha pra falar pra vocês. Esse vídeo aqui é mais pra dar os cupons pra vocês. E também pra dar dicas de alguns produtos, tá? Basicamente vão estar todos lá na descrição do vídeo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o seu gostei. Se inscreva no canal pra acompanhar mais vídeos. E é isso, rapaziada. Valeu, falou e até a próxima. Fui!